Transforme sua sala ou quarto com o tapete sala quarto, 2 metros por 2,40 metros antiderrapante berlim estampado abstrato casa dona. Este tapete não é apenas um acessório, mas uma verdadeira obra de arte para seu lar. Com design abstrato e estampas modernas, ele traz sofisticação e elegância para qualquer ambiente, estilo e modernidade. As estampas abstratas são perfeitas para quem deseja um toque contemporâneo e de bom gosto. Segurança. Com base antiderrapante você e sua família podem caminhar com tranquilidade, sem riscos de escorregões. Conforto. Feito com materiais de alta qualidade, ele proporciona uma sensação agradável ao toque, ideal para momentos de descanso e lazer. Durabilidade. Projetado para resistir ao uso diário, este tapete mantém sua beleza e funcionalidade por muito mais tempo. Versatilidade. Com dimensões de 2 metros por 2,40 metros, é perfeito para salas de estar, quartos e até mesmo escritórios. Não perca a oportunidade de transformar seu ambiente com o tapete sala quarto antiderrapante berlim estampado abstrato casa dona. Adquira já o seu e leve arte e segurança para sua casa. Gostou? Link do produto nos comentários. Deixe seu gostei. Inscreva-se no canal.